Amém, Lucas 11, 45 diz assim Então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros Mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças Mas vós mesmos nem com dedos tocais Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram Assim suas testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos Por isso, também disse a sabedoria de Deus Enviar-lhes, ei, profetas e apóstolos E alguns deles matarão E a outros perseguirão Para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas Derramado desde a fundação do mundo Desde o sangue de Abel Até o de Zacarias Que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus Sim, eu vos afirmo Contas serão impedidas a esta geração Ai de vós, intérpretes da lei Porque tomaste a chave da ciência Contudo, vós mesmos não entrastes E impedistes os que estavam entrando Amém? Podem sentar Irmão, se tem algo que nós precisamos receber de Deus É graça, é misericórdia Muitas pessoas começam na vida cristã Emocionadas E acabam se desequilibrando Né? Na minha época nós vimos Algumas pessoas com ministério De cura divina Ministério De expulsar demônios Pessoas que Olhavam para uma pessoa endemoniada e diziam assim Demônio, eu sei quem é que está aí É o fulano É o demônio fulano E a tua obra é tal E nós ficávamos impressionados E muitas vezes o que a gente faz com essa impressão toda? Vendo pessoas expelirem enfermidades Caroços sumirem na hora Coisas fantásticas E nós, iniciantes Não sendo devidamente instruídos em tantas coisas A gente começa a ir para o nosso canto e diz assim Deus, eu quero ministério igual daquele irmão Isso é a mais pura Entre aspas, para não entender negativamente Ignorância Isso é uma ignorância Muitos desses que Curaram enfermos Expulsaram demônios Hoje Exatamente Hoje Que dia é hoje? Onze Onze de fevereiro de 2015 Hoje Essas pessoas São a vergonha do nome de Jesus Cristo E do Evangelho São vergonha Eu conheço vários Que diziam Demônio Não vou perder tempo contigo não Sai logo Acabou Está liberto Pessoas com enfermidade Não importava a enfermidade Criança Adulto Idoso Começava a orar A pessoa Tinha várias manifestações Várias situações E a pessoa está curada E a gente vai pensando Que aquilo Se resume no Evangelho Não meu irmão O Evangelho se resume Sabe em que? Eu vou te dizer Certa vez Alguém chegou perto de Jesus E fez uma pergunta Aí ele falou assim Para essa pessoa Que fez uma pergunta para ele Ora Isso na vossa lei Está escrito assim 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 Como que vocês A Interpretam Isto é Evangelho Como você Interpreta as coisas Isto é Evangelho Porque a Bíblia diz Que Deus não leva em conta O tempo da Ignorância Mas também não opera Sobre a ignorância Porque se ele operar Sobre a tua ignorância Você vai sempre achar Que está certo E nunca vai evoluir Nunca vai aprender a verdade Deus não opera Na ignorância Não leva em conta Para não te condenar Para não te exterminar Mas não está operando E Jesus pergunta Aquele homem Olha Isso na vossa lei Como vocês Interpretam isso? E o papo vai Continua o papo Entre Jesus e a pessoa E eu irmão Te pergunto O que você interpreta Do Evangelho? Muita gente já pensou Que Evangelho Era curar enfermo Expulsar demônio Falar língua estranha Sinais Prodígios Outros até Entraram numa Verdadeira palhaçada Me lembra um Um cantor de De rap Um cantor de rap Que apareceu aí Pela internet Dizendo assim Eu recebi A unção do riso Depois de ver Tanta palhaçada Dentro das igrejas É fantástico O que aquele homem Fala Mas ele realmente É unção do riso E ele vai descrevendo Como tem palhaçada O meio evangélico É cheio de palhaçada Cheio de inutilidades Se agora com a internet Então você vê Um monte de gente Rodopiando Sapateando Quebrando tijolo Fazendo um monte De coisas mirabolantes Um bando De palhaços Criando situações Para atrair os olhares Das suas vítimas Que nunca vão crescer Irmão Não há entendimento Quando você coloca Um monte de tijolo Dentro da igreja Para dar marretada Você não explicou Nada de bíblia Para ninguém Igreja é uma Grande faculdade Se você não Entrar aqui E aprender Bíblia Isso aqui Não é igreja Igreja é Uma grande Faculdade Instituída por Deus Para que o Espírito Santo Libertar a tua mente Te dá entendimento Porque somente Com entendimento Alguém pode ser Como o apóstolo Paulo Declarando O que para mim Era lucro Reputei o perda Por Jesus Cristo Sem entendimento Nunca ninguém faz isso Sem entendimento Do que é essa obra Ninguém renuncia a nada Ninguém larga nada Ninguém deixa nada Para trás O Senhor Senhor Jesus Estava dando uma lição E Pedro se aproxima Dele e diz assim Senhor Nós deixamos tudo E te seguimos O que é que nós receberemos O Senhor Jesus Vira para Pedro E diz assim Vocês que deixaram Tudo para me seguir Vocês receberão Nesta terra Cem vezes mais E no porvir A vida eterna Isso é uma questão De entendimento Você acredita nisso Você compreende nisso Você enxerga isso Na escritura Como você interpreta As coisas Olha Jesus está dizendo assim Está falando aos Intérpretes da lei Que eles estão lá Mestre Dizendo estas coisas O Senhor nos ofende Jesus mandou Para cima deles Diz assim Ai de vocês também Intérpretes da lei Vocês sobrecarregam Ou seja A maneira como vocês Interpretam a lei Sobrecarrega as pessoas De julgo Lá em Mateus 23 Ele vai dizer Para esses mesmos Intérpretes da lei Citando escribas Fariseus Vocês são hipócritas E ele vai dizer Vocês Percorrem a terra E o mar Para fazer discípulo Mas com o ensinamento De vocês Que é errado A maneira que vocês Interpretam é errada Esse discípulo É transformado em que Duas vezes mais Filho do inferno Vocês dizem Que a oferta É santa Seus hipócritas Vocês estão Interpretando errado O que é santo É a oferta Ou é o altar Que santifica a oferta Se fosse traduzir Para os dias de hoje Meu irmão Diria o que Seus hipócritas Aonde vocês viram Que o evangelho Consiste em cobrir a cabeça Usar um quipá Aonde que o evangelho Consiste Em deixar um cabelo Arrastando até os pés Ou uma roupa Arrastando no chão São os intérpretes Da lei E vai mais Aí a coisa Vai muito longe Irmão Seus hipócritas Aonde vocês viram Que a igreja Do Deus vivo Se sujeita A uma nação A um governo De ímpios Seus hipócritas Aonde vocês Interpretaram Que o púlpito Santo de Jesus Cristo Possa ser dividido Com um político Servo do diabo Tudo é uma questão De Interpretação As pessoas Estão interpretando Errado Estão montando As suas biroscas Suas fachadas Rotuladas De igreja Pega o nome da Bíblia E coloca lá É Sarsardente É o Deus dos gravetos É qualquer coisa E os inocentes Vão entrando Aí vê um púlpito Vê um palhaço Engravatado Atrás do púlpito Na frente Está escrito Igreja Não sei das quantas E aí eles Pensam Que estão Numa igreja E um dia Eles vão chegar E vão dizer Senhor Em teu nome Curamos enfermo Em teu nome Expulsamos demônios Em teu nome Operamos maravilhas E Jesus vai dizer O que? Basta Apartai-vos Eu nunca Vos conheci Mas senhor O senhor não sabe Aquela igreja Eu estava dentro De uma igreja Jesus fala assim Você estava dentro De um lugar Mas eu nunca estive lá Eu nunca passei por lá Quer ver? Igreja Universal Do reino De Deus Eita nome Bonito Só faltou Vírgula Tempo de Satanás Só faltou isso Só porque Botou uma fachada Escrito Igreja Olha a multidão Que está lá dentro A caminho Do inferno Só por causa Da fachada Então Pergunta Aquelas pessoas Você já leu a Bíblia? Qual a sua interpretação? Ah não Não O pastor interpreta Por mim Não é o que eles dizem? Ou pelo menos Parte deles Dizem? Então Meu irmão Muita gente Se Se torna Impactado Por operações Do evangelho E anseiam Por essas operações Sem entendimento Real Dos fatos Não adianta A pessoa dizer É Demônio Sai Tá O demônio saiu Há momentos Mas a pessoa Não tem estrutura Para sustentar A sua vida E um dia Ela hoje Expulsou o demônio Amanhã Ela caiu Hoje Ela profetizou Amanhã Ela caiu Porque não Está buscando Entendimento Compreensão E a escritura Vai dizer Lá em Osés Que o meu povo Está sendo Destruído Porque ele Falta Conhecimento O meu povo Não está sendo Destruído Porque não Expulsa demônio Porque não Cura enfermo Não Meu povo Está sendo Destruído Porque ele Falta Conhecimento As nações Vizinhas Acreditavam Que só os judeus Podiam expulsar Demônio Porque só eles Poderiam Produzir Pronunciar Em hebraico Com perfeição Com o nome Iavé E os demônios Só saiam Quando esse nome Era pronunciado Com perfeição Com o entendimento Das nações Vizinhas Zero Qual é o nome De Deus No original Elohim E o nome De Jesus No original Ioxua Pois bem Eu não vou Falar Ioxua Eu falo Jesus O demônio Tem que sair É entendimento Me mandou Pelo whatsapp Alguém Me mandou Alguém distante Mandou Um Pastor Eu recebi Uma profecia Pastor Eu tive sonhos Proféticos E eu recebi Profecia E começou A falar um monte De coisa Que a gente Está vendo Que a pessoa Está confusa Não fala Nada Com nada Eu preciso De uma explicação Por favor Pastor Pois bem Fale Não porque Me falaram Que o nome De Jesus Na verdade É Ioxua Então Pastor Eu preciso Que eu seja Esclarecido Disso Eu falei Meu amigo Seu problema Não é Bíblia O seu problema É idiomas Quando seu problema For Bíblia Venha falar comigo Você precisa estudar A questão de idioma Seu problema É idioma É linguagem Tem nada a ver Com a igreja Isso aí Amém Meu irmão Um nome Uma palavra Não significa Nada O que significa É o que ela Significa Aqui dentro De você Quanta gente Está aí Com seu carro Jesus Grandão E o camarada Sai de casa Eu estou protegido Porque lá Atrás do meu ouvido Está escrito Jesus Quanta gente Não deixa A Bíblia aberta Dentro de casa Pensando Não com essa Bíblia Aqui aberta Os demônios Não entram O demônio está passeando Para tudo que é canto Na casa da pessoa E ela acha Que é aquela Bíblia Porque não tem o que? Entendimento Irmão Quer fazer uma oração Preciosa? Faça uma oração assim Deus Abre o meu entendimento E a minha compreensão De tal maneira Que eu possa compreender As profundezas Da tua lei E da tua palavra Agora as pessoas Gostam mais Daquilo que aparece Né? Deus me dá poder Para expulsar Legiões de demônios Porque todo mundo Vai ver que eu sou o cara Eu sou o poderoso Todo mundo vai ver Deus me dá poder Para curar Curar os enfermos Que eu quero olhar Para o enfermo E a doença Sumir na hora Alguém aí já fez Essa oração? Já fez? Levanta a mão Não, tá irmão? Eu levanto por você A gente tem mania Meu irmão De se pegar Mais na fábula Do que na realidade A Bíblia diz Que a igreja Os apóstolos Profetizam Inclusive o Senhor Jesus Que a igreja Sofreria uma queda Violenta Porque As pessoas Dariam ouvidos A doutrinas De Demônios Dariam ouvidos A Fábulas É muito mais fácil Nós crermos Nas fábulas Do que termos O pé no chão Na realidade Quando eu era Mais jovem Aqui nesse bairro Mesmo Tinha um jovem Chamado E fugiu A memória O nome dele E esse jovem Era o jovem Poderoso Irmão Esse jovem Era profeta Eu ponho a mão No fogo Ele era profeta Expulsava Demônio Orava O enfermo Era curado Entregava Revelações Poderosíssimas Se o nome dele Me voltar A memória Eu vou falar E esse jovem Era um fenômeno Quando as pessoas Diziam Fulano Tá aí no bairro E pronto Acabou Todo mundo Ia atrás do cara E um dia De tanto Falarem bem Dele Eu também gosto De movimento Onde Deus Tá operando Opa É comigo Mesmo Eu fui Também Aí no meio Da reunião Vinha conversa Disso Conversa Daquilo Eu disse Não irmão Mas não é assim Sabe por quê Eu abri a palavra Ó Aqui o que a Bíblia Diz Ó Aí daqui a pouco Estamos trocando Uma ideia Aí Não irmão Mas o evangelho Diz assim 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 E tudo Eu abri a palavra E a conversa ali Numa boa Eram mais ou menos Seis ou oito Jovens Tá Acabou Cada um foi pra sua casa No dia seguinte Um irmão veio pra mim Ó O fulano Não gostou de você não Fale Ué Por que não gostou de mim Não Ele falou que contigo Tudo é na palavra Tudo é na palavra Eu falei Ué Tem outro caminho E ele se exaltava Com as revelações Irmão Acredita O cara Que tudo era na palavra Tá de pé Há quase 30 anos O outro Que era Poderoso Corava enfermo Expulsava demônio Não Com lamento Profundo Não está de pé Não está de pé Caiu Apagou Sumiu Sumiu Porque meu irmão O que vai te sustentar É o seu Entendimento Da obra Tem pessoas Que não é uma expressão Até expulsa o demônio Mas sequer Sabe o que levou Aquele demônio A ser expulso Tem pessoas Que não tem autoridade Pra falar Demônio Sai Ela não tem fé Pra isso Ela tem que falar Demônio Sai Em nome De Jesus Se ela não usar A expressão Em nome de Jesus Ela não tem fé Para que o demônio Saia E a Bíblia Nos ensina Que viver Com os princípios Do evangelho Em você É viver Em nome de Cristo Então mesmo Que eu não Pronuncie Essa palavra Traduzida Transliterada J.E.S.O.S. Ai do diabo Se ele aparecer Na minha frente Porque eu ando Com Cristo Ele anda Comigo Eu tenho As marcas Dele na minha vida E tenho As marcas Dele na minha vida Porque a sua palavra Está em mim Uma vez Eu estava Numa igreja Uma igreja Que se reuniu Na praia Lá em Copacabana E daqui a pouco Um demônio Manifestou Começou a rodopiar Violentamente Um segura daqui Outro segura dali O pastor passou Demônio sai E virou as costas E foi embora O demônio acabou A pessoa ficou liberta Depois estava Todo mundo questionando Caramba Como é que ele Expulsou o demônio Se ele nem falou Em nome de Jesus Meu irmão Não adianta Você falar Em nome de Jesus Se a sua vida Não condizer Com isto Eu vos expulso Por Jesus A quem Paulo Prega Ah peraí Arregaçou A manga O demônio Partiu Para cima dele O couro Comeu Ficaram Nus E feridos E isso Foi notório A toda A igreja Que com o nome Que com o nome De Cristo Não se brinca Só pode Pronunciar Quem vive Aleluia Aqui irmão Aqui irmão Onde a coisa Você tem Quantas Quantas pessoas Porque já Porque já Estavam Porque já Estavam há três dias em jejum Ah pastor Mas está escrito lá Esta casta de demônio Não sai com oração Em jejum É mesmo Pega as bíblias Mais modernas Que eu quero ver se está Vê se está lá na bíblia Vai examinar Pegou algumas versões bíblicas Vê se não está entre colchete Não está entre parentes Vê o que diz no começo da bíblia Jejum Nunca curou enfermo Jejum Nunca expulsou demônio Nunca Eu disse Nunca Nunca E falo perante o Deus vivo Cujos olhos são como chama de fogo Nunca E se estou falando a mentira Que caia fogo do céu E me consuma aqui agora Se tu crer num Deus vivo Irmão O que vai sustentar tua vida amanhã É o teu entendimento É a tua compreensão Você só vai sobreviver amanhã De acordo com o que você entende Que Deus traz ao seu entendimento E o que você paga o preço Para compreender Algumas pessoas aqui Estiveram A beira do desvio E ainda estão aqui dentro da igreja Estiveram a beira do desvio Sabe por quê? Não foi porque deram ouvidos a Deus Foi porque deram ouvidos a irmãos Só esse parêntese Para você entender Se você tivesse compreensão suficiente E zelado pela sua compreensão Você não teria passado por esse risco Agora Te pega nessas cordas de misericórdia Porque foi grande a misericórdia Foi grande a misericórdia E tem mais Quando Deus põe alguns desse ministério Para fora Rarissimamente Em 15 anos Eu vi ele permitir voltar Rarissimamente Isso aqui é um centro de seleção Centro de seleção Deus chama Você serve Você não serve Quando ele diz Você não serve A coisa é séria Então, meu irmão Ai de vós Vocês edificam o túmulo dos profetas Que vossos pais assassinaram Assim vocês são testemunhas E aprovam com cumplicidade As obras dos vossos pais Porque eles mataram os profetas E vocês lhes edificam os túmulos Será que eles estavam fazendo aquilo Para realmente que esse fosse o significado? Mas a atitude deles Jesus está dando Esta interpretação O que nós queremos ver? Queremos ver, meu irmão Que muitas pessoas Fazem coisas Acreditando Que o significado é de um jeito Quando na verdade O resultado O significado é de outro Por isso que nós temos que procurar Aprender a ouvir Deus Nós temos que procurar Fazer aquilo que Deus nos ordena Esta obra não pode ser feita Pelo que eu penso Pelo que eu acho Não fui eu que fundei a igreja Do Deus vivo Foi ele com seu sangue Não fui eu que realizei esta obra É ele que realizou através de mim Ele sem mim Ele continua sendo senhor absoluto Eu sem ele Eu não sou nada Nem lama Então, meu irmão Tem que ter compreensão das coisas Tem que aprender Discernir O certo e o errado Você pensa que A Bíblia diz assim Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente Não lança em rosto Por que que Salomão foi conhecido Como camarada que O rei da sabedoria Porque ele nasceu com aquela sabedoria Ele nasceu com aquela compreensão Não Mas no momento Em que a vida dele está aprovada Deus se manifesta para ele Salomão me pede o que tu quiseres O que que ele diz? Eu quero sabedoria Para conduzir o teu povo Deus falou assim Salomão, tu me agradou? E eu vou te... Tu não quiseste ouro Nem prata Nem a morte dos teus inimigos Eu vou te dar sabedoria Que antes de ti Ninguém teve igual E depois de ti Ninguém terá também E vou ainda te acrescentar Ouro, prata E todas as riquezas deste mundo Salomão foi o rei mais rico que teve Mas também teve o período da sua vida Em que ele foi o mais sábio E a maneira como ele conduziu as coisas Foi um assombro Ao ponto de virem pessoas de outras nações Para sentar-se à mesa com Salomão E ouvi-lo falar É isso, irmão Quando você sustenta isso A interpretação correta das coisas É isso que sustenta a tua vida espiritual Não vai ser o curar enfermo O expulsar demônio Não vai ser o falar língua estranha Eu não estou dizendo Que essas coisas são desprezíveis Eu estou afirmando com o preço do meu sangue Da minha vida Que não são elas que te sustentarão Isso eu estou dizendo Você pode curar enfermo Você pode expulsar demônio Você pode profetizar Você pode ter visões, sonhos proféticos Interpretações Você pode ser o cara dos 12 ou 500 talentos espirituais Mas se faltar na sua vida A compreensão correta da escritura Você não será nada Toda glória e todo castelo que você montar Vai se desmontar O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Alguns dias atrás Alguns meses atrás Alguém de outro estado Essa pessoa estava em contato com o ministério E começou a estudar, caminhar Daqui a pouco Passou um tempo A pessoa sumiu Depois entrou em contato de novo Pastor, eu queria que orasse por mim Porque eu estou com esse problema Eu estou com aquele outro Eu estou com esse problema Eu estou com essa enfermidade Eu falei Epa! Tem alguma coisa errada Alguém que conhece A voz da restauração Há tanto tempo Desde quando Esse rapaz entrou em contato Não poderia estar passando por essas coisas Porque tem coisas, meu irmão Que um simples entendimento da escritura Te liberta delas para sempre Isto é fato Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Quando ele mandou aquele Caminhão de complicações Eu falei assim Epa! Onde você está congregando? Não, pastor Eu andei um tempo Afastado da voz da restauração Eu estava congregando aqui Numa assembleia de Deus Falei Então vai lá E pede os pastores Assembleia de Deus Para orar para você Não esquece de levar uma coroa de flores Compreensão, meu irmão Entendimento Quem conhece uma palavra Como a que temos aqui Dada por Deus E volta para a lama Junto com os porcos Estão querendo crucificar Jesus Cristo novamente? Até os meus inimigos Os que me odeiam Admitem Ele fala a verdade Até os que me odeiam Até os que me odeiam São obrigados a admitir Que pelos meus lábios O Deus vivo tem falado Até os que me odeiam Recebi uma ligação Esses dias À noite Alguém querendo me alertar Sobre uma turma aí Que está armando um monte de coisa Eu falo Não, está tudo tranquilo Já estou sabendo Toda história Toda situação Eu não esquento com nada Porque eu sirvo ao Deus vivo E todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem dos que amam a Deus Aleluia a Deus Se alguém armar um arapuca Para mim Deus será glorificado Se alguém puser um laço Para mim Deus será glorificado Se alguém arrancar o meu coração Deus será glorificado Eu posso todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Aleluia Aleluia Porque o que está fazendo diferença No mundo inteiro Hoje É essa cabeça Aqui São as coisas Que o Espírito Santo Depositou Dentro desse cérebro Que vai atormentar O mundo daqui Até o fim Da sua história Herodias Herodias Isso daqui Mesmo que seja levada A sua cabeça Vai ficar na terra Vai ficar na terra E ponto final Aleluia a Deus Aleluia a Deus Porque o que Deus tem levado Pelo Espírito Dentro de você Ninguém vai arrancar Só você pode abrir mão Mas ninguém vai arrancar A fogueira está acesa E não se apagará Meu irmão Jesus está dando bronca Nos intérpretes da lei Aqui em Mateus 23 Por exemplo Olha o verso 4 Como diz assim Vocês atam Fardos pesados E difíceis de carregar E os põe sobre os ombros Dos homens Entretanto eles mesmos Nem com um dedo Querem movê-los Aí olha o verso 13 Ai de vós Escrivas e fariseus hipócritas Que fecham o reino de Deus Diante dos homens Pois vocês não entram Nem deixam entrar Os que estão entrando Ai de vós Escrivas e fariseus hipócritas Porque devoram a casa Das viúvas E para justificar Fazem longas orações Por isso vocês vão sofrer Mais duro juízo Ai de vós Escrivas e fariseus hipócritas Porque rodeiam o mar E a terra Para fazer um discípulo E uma vez feito Torna ele filho do inferno Duas vezes mais do que vocês Ai de vós Guias cegos Que dizeis Quem jurar pelo santuário Isso é nada Mas se alguém jurar Pelo ouro do santuário Fica obrigado Pelo que jurou Insensatos e cegos Pois qual é maior O ouro ou santuário Que santifica o ouro E dizeis Quem jurar pelo altar Isso é nada Quem porém jurar Pela oferta Que está sobre o altar Fica obrigado Pelo que jurou Cegos Pois qual é maior A oferta Ou o altar Que santifica a oferta Eles eram guias Eles eram intérpretes Da lei Mas a interpretação Deles é Errada Daí Jesus vem Diz assim Quando um cego Guia outro cego Ambos caem na cova Meu irmão Queria eu agora Soprar pelo Espírito E do Espírito Que está dentro de mim Invadir você Aleluia Meu irmão Queria eu Que o Espírito Que está dentro de mim Que passou aqui Na minha frente Num instante Invadisse você Meu irmão Nós seremos O assombro Dessa terra Meu irmão Se com um milhão Seremos Se com um Também seremos Porque o Espírito Dessa dispensação É violento É forte demais Ele fala Constantemente Ele abraça E não abandona Transborde do Espírito Meu irmão Transborde do conhecimento Transborde do entendimento Das coisas de Deus Como diz a escritura Oh Deus Descorti nos meus olhos Para compreender A maravilha Da tua lei Tem pessoas Que não estão Nem aí pra lei Nem pra nada Bíblias abandonadas Meu irmão Não geram conhecimento Vidas atarefadas Com o dia a dia As contas E o ganhar dinheiro E a juntar riquezas Essas vidas Não geram nada Uma vez Eu encontrei um jovem Esse jovem Começou a frequentar A igreja Esse jovem Chamava Ávila E esse jovem Eu conheci ele Com outros amigos Esse jovem Começou a frequentar A igreja E nós começamos Trocar uma ideia Na época Que eu era lá Da Praça da Bandeira E ele está caminhando Daqui a pouco Ele sumiu da igreja Um dia eu encontrei Lá na rua Monte Alverde Perto da área de lazer Quando ele ia passando Eu falei Oi Ávila Tudo bem? Pô, está sumido da igreja Né? Aquele papo de De jovem É, não, não Estou correndo atrás Aí porque se eu não correr atrás Não tem ninguém pra me dar nada Não, estou correndo atrás Correu atrás Sumiu Foi-se Acabou Espiritualidade Zero De repente Ele conquistou Alguma coisa Pelo mundo Não é? Mas o meu entendimento Da escritura Diz sabe o que? De que adianta O homem ganhar O mundo inteiro Se perder a sua alma Tem um monte De gente Meu irmão Dentro das igrejas Recebendo ensinamento Errado Porque eles são Guias Cegos Pessoas estão Dentro das igrejas Com cartilhas De prosperidade Um mercenário Da universal Alguns anos atrás Já disse A pregação Do século Vai ser a prosperidade Porque é a maneira Mais Mais fácil De arrancar dinheiro Das pessoas E não é? Pois até aqui Já me sugeriram isso Pastor Você tem que fazer Umas campanhas Aí senão A tua igreja Vai fechar Falei assim Pode fechar Mas eu jamais Terei vocação Para ser mercenário Eu não tenho vocação Para ser ladrão Eu fui pobre E nunca roubei Nada de ninguém Eu andei sem um chinelo Eu andei sem uma roupa Para ir na rua Mas eu nunca tive disposição De roubar nada De ninguém Enquanto que tantos ricos Estão falindo A maior empresa do país A Petrobras Eu não tenho vocação Para roubar Nenhum centavo De ninguém Esse talento Não me foi dado Por aí Meu irmão O que tem De guias cegos É uma inundação E como diz a escritura A porta da perdição É Larga O caminho é Espaçoso Mas a porta da salvação É Estreita E o caminho é Apertado E Poucos Passam Por ela Quando vem Alguém E diz assim Puxa O evangelho No Brasil Tem crescido Eu desconheço Que as portas Do evangelho A passagem Tenha se alargado Tanto Se hoje Se hoje Você olhasse Para todos Esses movimentos Que tem aí Rotulado De evangélico E você Os considerasse Evangélicos Verdadeiramente Você teria Que declarar Que a porta Da salvação Não é estreita É larga É igreja Para tudo Que é lado Você entra Tem assembleia De Deus Tem batista Tem metodista Tem Wesleyana Tem universal Tem mundial Tem graça Tem tudo isso As pessoas Puxa o evangelho Se multiplicou E peraí Vamos com calma Quando você entra Na universal É a rosa ungida É o sal ungido É a idolatria Os idólatras Não herdarão O reino de Deus Quando você entra Nas assembleias De Deus Você vê um político Lá em cima do púlpito Jesus Cristo Falou que não Poder servir A dois senhores Então é Epa Também não é Quando você vai Para os batistas E você vê A maçonaria Nos prebiterianos A maçonaria Impracou Com tudo Comanda tudo Epa Então verdadeiramente A porta que está Larga É a da Perdição Da salvação É muito estreita E poucos vão passar Por ela As pessoas se acostumaram Com a pregação De Jesus É bom Palavra abençoadora Ah aquele pastor prega Que eu sinto a minha alma Tão regozijante Ele traz palavras Tão boas Palavras boas São as de Jesus E as de João Batista Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ira vindoura Produzir frutos dignos De arrependimento Resumindo Tomar vergonha Na cara Tem postura Isso que é evangelho Porta estreita Que chama a responsabilidade Chama o compromisso Tu serve a Jesus Cristo Como se não conhece A palavra dele O discípulo de Sócrates Conhecia o que ele dizia O de Platão também O de Aristóteles Mas tanta gente Se diz discípulo de Cristo Mas não sabe nem o que diz Gênesis capítulo 1 Verso 1 O meu povo é destruído Por falta de Conhecimento Amém meu irmão Então meu irmão Só para concluir Ó Verso 28 Que que Jesus diz assim ó Assim Também vós Exteriormente Pareceis Justos aos homens Mas por dentro Estais cheios de Hipocrisia E de Iniquidade Só para encerrarmos Para dizer sabe o que irmão Não vamos nunca nos iludir Pelo que os homens Falam de nós Pelo que eles veem por fora Porque os olhos que nos julgam Com retidão E ponto final É aquele que nos vê por dentro Deus não nos olha por fora Ele até nos ensina Não andeis por Vista Mas andeis por Fé Então meu irmão Até aqui Nos tem ajudado Senhor